Olá, o presidente russo Vladimir Putin está no Brasil para participar da sexta cúpula do BRICS, grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Daqui a pouco, Putin vai ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. E a repórter Carolina Rocha está lá e traz as informações ao vivo. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. Estão todos preparados para a chegada de Vladimir Putin aqui ao Palácio do Planalto. Ele deve chegar pela rampa oficial, como acontece com todas as visitas oficiais de chefes de Estado e ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff no Salão Nobre. Depois dessa cerimônia de chegada oficial, os dois presidentes vão se reunir para tratar de assuntos bilaterais. Os dois países têm acordos em áreas como educação, ciência, tecnologia, inovação e outros setores estratégicos, como energia, transporte, saúde e agricultura. Para a gente ter uma ideia, Malu, só no primeiro semestre deste ano, a Rússia ficou em 15º lugar como o país que mais importou produtos brasileiros. Só no ano passado, a corrente de comércio entre os dois países ficou em mais de 5 bilhões de dólares. Depois da reunião fechada entre os dois presidentes da reunião de trabalho, haverá uma cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa. À uma hora da tarde, no Palácio do Itamaraty, vai ser oferecido ao presidente russo um almoço. Vladimir Putin está no país desde ontem, quando ele assistiu no Rio de Janeiro a final da Copa do Mundo. Na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff fez a entrega oficial da sede da Copa do Mundo para a Rússia, a próxima sede do Mundial em 2018. Putin e Dilma Rousseff vão participar a partir de amanhã da sexta cúpula do BRICS em Fortaleza. Na agenda do evento estão previstos os anúncios de um banco de desenvolvimento para ajudar países emergentes em projetos de infraestrutura e também de um fundo de ajuda mútua para os países do BRICS ajudarem a fechar balanços de pagamentos, uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Malu. Obrigada, Carolina. E daqui a pouco, então, a gente volta ao vivo com a cerimônia oficial de chegada do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho